Música Esse é o clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show Todo sabadão 16 horas, domingão às 14h30 Então tá, agora é hora Chega de conversa, chega de mistério né DJ Pega a música lá DJ Ô Pânico, você vai tirar a máscara tá Solta a música de suspense E coloca uma outra música dançante aí Pra não revelar Pode dar um close lá, olha naquela câmera lá Vocês curtiram aí a Mix Fantasy né No Parque de Exposições Muito obrigado pela parceria do programa da Rádio Mix Mas agora chega de conversa Cris Polace A nova tia Guedes do programa Companhia Art Show Prontinho? Solta o som DJ, vai Música Mas esse pânico não tem graça Ele demorou muito Agora não vou liberar mais Segura a máscara aí, segura o som Mas não valeu, o pânico demorou pra tirar a máscara Era pra valer né pânico, é mistério né Ai pânico do céu Deixa eu falar um comercial rapidinho aqui Olha essa câmera aqui Vai tentando aí pânico Eu quero falar da empresa parceira do programa Companhia Art Show Começa a partir de agora Tá? Rede Guanabara de Gás É A matriz fica em Paissandu Mas tem sete lojas em Maringá Eu vou falando os endereços E você vai marcando aí na sua tela Na hora que você precisar Deu um gás Você vai ligar para essa rede Tá? Rede Guanabara de Gás Tem sete lojas em Maringá Tem Sarandi Paissandu Nova Esperança Maria Alva e Madaguari Tá? Nosso site Vai ter o vídeo também Você pode entrar Marcar o telefone certinho Às vezes você não consegue marcar O telefone agora Na hora que eu falar Ou você pode ligar na matriz Em Paissandu E perguntar qual que é a mais próxima Do teu bairro Tá? Ó Em Paissandu Fica na rua José Faleiro Maia 560 Tá? Em Maringá Tem na avenida Nildo Ribeiro da Rocha 5265 Tem também na avenida José Alves Nendo 840 Em Sarandi Tem na rua Cuiabá 940 Em Marialva É na rua Marinho Crestane Número 24 Tá? Em Managuari Rua Engenheiro Alceu Cesar 657 Em Maringá Também tem na rua Guandu 567 Em Maringá Avenida Doutor Alexandre Rasgula F 1328 Avenida São Domingos 697 Avenida Cacagawa 1935 Avenida Mandacaru 2767 E também Em Nova Esperança Avenida 14 de Dezembro Número 67 Então Rede Guanabara Degas Também na parceria do programa A Companhia Art Show Digitou? No site Chega Events Você vai encontrar o vídeo E pegar todo o telefone Certinho pra vocês Tá? É o seguinte Nosso tempo tá quase acabando Daqui a pouquinho vai ter o bolo Um presente da Agressivo e Saúde E... Deixa eu mexer aqui então Vamos pra um intervalo comercial Tá? Aí sim Na hora que eu voltar Nós vamos revelar Tá? Agora é pra valer Eu parei de mentir Eu parei de... Tá? De ser desse jeito Quando voltar do comercial Ela vai vir sem a máscara Chega de nós ficar tirando e tirando Quando voltar do comercial O último comercial do programa Agora é a hora Se não vai acabar o programa Ela nem vai lançar Tá? Já voltamos em 3 minutinhos Com a Cris Roda aí Empório Digital Informática Assistência técnica em computadores Impressoras Formatação em computadores Notebooks e netbooks Recarga de cartucho a jato de tinta Por apenas 10 reais Super promoção Formatação com backup para seu computador Por 50 reais E você ganha de brinde um pendrive de 4 gigas Buscamos e entregamos em qualquer parte de Maringá Sem taxa nenhuma Disque, formatação e recarga 3023-3200 Empório Digital Informática Avenida São Domingos 629 Em Maringá Aí galera que assiste o programa Companhia Art Show Aqui é o Thiago do Pet Shop Pantanal Eu vim trazer as novidades do mundo pet Temos rações prêmio Super prêmios Rações para peixes Aves Roedores E uma linha muito bacana de acessórios Para deixar o seu animalzinho dentro da moda Trabalhamos com toda a linha de medicamentos E parcerias veterinárias O Pet Shop Pantanal Tem duas lojas na Grande Maringá Avenida Sinclair Sambate 8317 Com o telefone 3255-2065 E na Grande Avenida Mandacaru 1151 Com o telefone 3265-3433 Pet Shop Pantanal Junto com você Pensando o bem estar do seu animal Z3 Motos Mecânica Troca de óleo Parte elétrica Pintura Borracharia Freios Alinhamento E montagem de rodas Peças E acessórios Z3 Motos Na Avenida Sofia Rasgula F 1228 Esquina com Lucilio de Elde Telefone 3046-0707 Em Maringá Voltamos a apresentar Programa Companhia Art Show Estamos de volta com o programa Companhia Art Show Pânico Aí tá gente Pânico 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 Dá licença Pânico Essa é a Cris Chega de enrolação né Nossa Pra dar um close No rostinho dela Isso Essa é a Cris A nossa nova tia Gete do programa Companhia Art Show Começando a partir Desse momento Tudo bem? Certinho? Então tá Beleza Vamos continuar com o programa Nesse clima Quero falar agora Do Disque Entrega A Pizza A Pizza já chegou né Pânico Chega lá Pânico Pega lá Pânico Tá Disque Entrega A Pizza Promoção super especial Tá Segunda a quinta Por apenas R$14,90 Isso mesmo E o mais especial Do Disque Entrega A Pizza É a taxa de entrega Somente R$2 Pra qualquer parte De Maringá É isso mesmo Tá Então Disque Entrega A Pizza Marca o telefone Que tá na sua tela Aí tá 32280200 Ou também 98763711 Avenida São Judas Tadeu Número 721 Jardim Imperial 2 Em Maringá Então Diz que entrega a pizza Já chegou Já chegaram a pizza Aqui no nosso estúdio Isso Pode dar isso Frango com catupiry E também Tem a tradicional A pizza né É só ligar O telefone Que tá na sua tela E pedir a sua pizza Que o pessoal Vai entregar rapidão E o preço lá De entrega É o melhor de Maringá Somente R$2 E a promoção Falando que assistiu comercial No programa Companhia Art Show Você não paga a borda da pizza Que é R$2 Tá Então É só ligar E fazer o seu pedido Agora Na hora de pedir um lanche Tiozinho Lanches É sua Melhor opção Você pode ligar Você pode ligar no telefone Que tá na tela Também Tá 3265-8955 Tá Você pode visitar O Tiozinho Lanches Lembrando que toda segunda-feira Tem um pagode especial No Tiozinho Lanches Então Toda segunda-feira A partir das 18 horas Grupo Conquer Roupa Fazendo o maior do samba O maior do pagode No Tiozinho Lanches É no aniversário de 4 anos No Tiozinho Lanches Nesse mês de setembro Mas quem ganha São vocês Tá Ó Promoções Ó Lanche duplo R$3 Lanche duplo com bacon R$5 Lanche duplo com calabresa R$5 E lanche duplo com frango R$5 também Cachorrão Com bacon Com frango Calabresa R$7 X-Tudo R$8 E a batata A porção da batata R$7 Super barato né Somente nesse mês de setembro A promoção de aniversário De 4 anos Do Tiozinho Lanches Avenida das Palmeiras 168 É o endereço Pra você Ir Experimentar Os lanches Do Tiozinho Lanches De Maringá Beleza demais Então tá O quadro O Povo na TV É pânico Nessa semana Foi com o tema Niver Companhia Art Show Tá Mas Nós vamos apresentar Semana que vem Sabe por quê? Porque o Gilson Da Agressiv Sound Aí ó Está aqui no nosso estúdio E veio trazer o bolo Tá Chega pra cá Ô Gilson O Gilson vai entrar aqui Vai trazer o bolo Bonitinho Que ele comprou Com o maior carinho Pra nossa equipe Tá Três anos Do companhia Art Show E ele trouxe o bolo De presente Sério? Viu o que ele falou aqui? Ele falou que não deu tempo De fazer Mas ele trouxe o bolo É pra fazer Passa o programa Ai, ai, ai Ai, brincadeira Trouxe Olha Trouxe bolinho Pra nós Bonitinho Trouxe coquinha Geladinha O programa hoje Tá chique Tem pizza Tem bolo Tem refrigerante Geladinho Quero fazer aniversário Todo dia agora Ai, ai Segura aqui Pânico As promoções Trouxe também Pega lá então Pega lá que eu vou falar No endereço Do telefone aqui Da Agressiv Sound Rua Madre Mônica Maria Tá? Número 157 em Maringá Tá? Ó, promoção Na semana, né? Somente na semana? Tá na semana agora, tá? Ó, pra você que tá pensando Em montar um som Tá? Tá meio sem grana Agora é a hora Você vai montar um som Completinho Com um valor Que jamais você vai encontrar Ó Marca bem as coisas aí, hein? Parte falante Pioneer Automahawk 400 RMS Tá? O par Os dois falantinhos bonitinhos É... Na caixa já? Completa? Na caixa certinho já, tá? Então, ó Parte falante Tomahawk Tomahawk O'Piner Já com quatro cornetas Selênio Tá? Dois tweeters Selênio também Uma Power One 2.400, tá? Tudo isso por apenas 999 reais À vista Parcelado Parcela Mas um pouquinho mais caro Então acresce Mais pouca coisa, tá? Então, ó O parte falante Quatro cornetas Dois tweeters E o módulo hotstar Pra tocar Tudo isso por apenas 999 reais Só na Agressiv Sound Tem promoção nas rodas também, tá? Roda Orbital Essa é... Essa é procurada, hein? É a mais vendida do Brasil, né? Com certeza Nunca sai da... Da moda Roda Orbital 15 Nova Zerada Por apenas 799 reais Aí, pane Quando eu tô fusca Amarelo Orbital 15 Por apenas 799 À vista Parado demais E também tem a roda 15 da Montana Sport Por apenas 799 reais Também, tá? O folante da Pioneer, né? Por apenas 149 reais cada E a corneta Selênio A partir de 49 reais Então Essas são as promoções Da Agressiv Sound Você pode visitar Pode acessar o site também AgressivSound.com.br E conferir todas as promoções O endereço e o telefone Certinho Que tá na sua tela, tá? Então já que veio o bolinho bonitinho Né? Não, pode segurar um pouquinho Ué, o Pânico é forgado, né? Eu vou pegar... Ô, Pânico Pega as velas Certinho ali, tá? Deixa eu me programar É o seguinte Eu quero falar agora Da empresa Vitória Auto Center Pra você que vai viajar Não vai viajar sem Fazer a sua revisão Na Vitória Auto Center De Maringá Então você Leva o seu veículo lá O pessoal vai fazer Uma revisão completinha Vai erguer seu carro lá E vai fazer Um atendimento especial Pra você, tá? Vitória Auto Center Pra você em Maringá Avenida Brasil 117 Jardim Aeroporto Telefone 3227 5515 Beleza? Vitória Auto Center De Maringá Opa! Estamos de volta Com o programa A Companhia Art Show Pra dar um close No nosso bolo Bonitinho Ai, ó o Pânico Tu vai pegar fogo Na cara do Pânico Chega pra casa, meninas Vai pertinho Que eu dou bolo aqui também Saudar, agressivo e sal Todos do Bolinho De verdade para nós DJ Digão Nosso DJ oficial, tá? Então, nesse mês agora De setembro De 2012 Há 12 e 3 anos de programa A Companhia Art Show Sá pra vela Sá pra vela Pânico O Gilson, o Gilson, a Denise Chega de falar Chega de falar Chega de conversa Vamos finalizar o programa Então Agradecendo mais uma vez A audiência de vocês, tá? Fiquem com Deus Juízo Tchauzinho na galera Semana que vem Tem muito mais programa Companhia Art Show Vai lá Pânico Tchau! E está com você Se ele não liga Nem pra...